E aí galera do Sulzão, aqui é o Rafael Sobres, queria dar aí a primeira mão para vocês, acabei acertando aqui por mais três anos, muito feliz, queria dividir essa felicidade com vocês, dizer que espero aí nesse tempo de contrato fazer o máximo de mim e lutar por muitos títulos que é o meu principal objetivo aqui. Então um grande abraço e estamos juntos agora por muito tempo. Um abraço!